Quando se tratava de religiosidade e intimidade antes do casamento na Idade Média, as regras eram rígidas, e às vezes tão rígidas mesmo quando se era casado. Chamegar no dia ou na posição errada podia gerar duras punições, e desejar demais o cônjuge não era algo bem visto pelos religiosos. Isso é apenas um aperitivo de uma série de situações inacreditáveis. Sejam bem-vindos! Eu sou o Vitor, e hoje vou te contar as coisas proibidas e consideradas pecados carnais na Idade Média. Então eu te peço para deixar o like e se inscrever no canal. Agora, vamos para a história! Os religiosos da Idade Média se esforçaram para limitar as relações carnais, mesmo entre casais. Leis religiosas e proclamações emitidas pela Igreja Católica tentaram restringir quando as pessoas podiam se relacionar umas com as outras e acabaram proibindo a maior parte do ano. Nada de chamego aos domingos, proclamava uma regra. Aquele era o dia do Senhor e não deveria ser contaminado pela luxúria. E também não era permitido fazer as quintas ou sextas-feiras, porque esses dias deveriam ser gastos preparando-se para a comunhão. Ter relações também foi proibido durante a quaresma, antes do Natal e na festa de Pentecostes, que juntos somavam mais de cinco meses durante os quais foi proibido. Além disso, as pessoas não deveriam ter relações em qualquer outro dia de festa. Segundo a Igreja, cada um tinha que checar o calendário antes de começar as brincadeiras. Os religiosos argumentavam que a relação existia para um propósito, a procriação. Essa ideia moldou muitas das regras sobre relações carnais. Uma delas foi a proibição de se relacionar com mulheres grávidas. A igreja dizia que era desnecessário, uma vez que uma mulher estivesse grávida, ela não podia engravidar de novo. Além disso, também acreditavam que fazê-lo durante a gravidez poderia causar a morte do bebê ou defeitos congênitos. De acordo com um texto médico que era popular durante a Idade Média, o feto poderia ser defeituoso em qualidades vitais e outras. Mal humorado, doentio e de vida curta se os pais dormissem um com o outro durante a gravidez. A relação carnal antes do casamento definitivamente não era aceitável de acordo com os religiosos ferrenhos. Mas mesmo dentro do casamento havia muitas restrições. Como o objetivo era a procriação, todos os tipos de atos não procriativos foram rotulados como pecaminosos. Maridos e esposas podiam ter sérios problemas por se envolverem na oralidade. O mesmo se aplica a outras variedades não naturais. E ainda mais surpreendente, a igreja proibiu certas posições que eram consideradas ruins para a procriação. Eles acreditavam que não se podia engravidar se fizesse em pé, por exemplo. De acordo com a igreja, certas posições eram pecaminosas porque não podiam levar à concepção. E como o propósito de fazê-lo era a procriação, essas posições eram automaticamente ruins. Isso se aplicava a fazê-lo em pé, mulher no topo e praticamente tudo, exceto a posição missionária. Os religiosos também tinham fortes opiniões sobre dispositivos para o prazer próprio das mulheres. Mas como a palavra que conhecemos hoje não existia até o renascimento, eles usavam palavras moderadas. Um penitencial advertiu, você fez o que certas mulheres estão acostumadas a fazer? Ou seja, fazer algum tipo de dispositivo ou implemento na forma do membro masculino de um tamanho para corresponder a seu desejo pecaminoso? Se você fez isso, você deve fazer penitência por cinco anos em dias santos legítimos. A igreja dizia que a única vez que cobiçar o marido ou a esposa era bom, era depois do casamento, mas mesmo assim, eles tentavam desencorajá-los. Aparentemente, até mesmo cobiçar seu próprio cônjuge era considerado uma forma de adultério, embora não estivesse exatamente claro quem eles estariam traindo se estivesse cobiçando seu cônjuge. Ainda assim, as autoridades religiosas diziam que era melhor evitar todo tipo de luxúria, mesmo se estivesse cobiçando seu próprio marido ou esposa. Na longa lista de atos carnais condenados por Tomás de Aquino, se inclui chamegar com o outro por prazer. Tomás de Aquino a divertiu que um homem que dormia com sua esposa apenas por prazer, estava a tratando como uma cortesã. Não deveria ser por prazer, repreendeu Tomás de Aquino, era apenas para procriação. Ter qualquer satisfação em fazê-lo era essencialmente o mesmo que ter uma vida mundana. São Jerônimo concordou, declarando no século IV que um homem que está apaixonado demais por sua esposa está cometendo adultério. Obviamente, os religiosos medievais não tinham experiências em cruzamentos, mas eles levaram o conceito de sangue compartilhado a um nível totalmente diferente da maioria das sociedades. A ideia se chamava consanguinidade e significava parentes de sangue com os quais não se podia ter relações. No século IX, a igreja católica disse que as pessoas não podiam se casar com seu primo em sexto grau. E essa proibição não se aplicava apenas aos parentes de sangue, também se aplicava ao parentesco espiritual, o que significava que eles não deveriam se casar com ninguém relacionado a seus padrinhos. Isso poderia tornar muito difícil encontrar um cônjuge em uma cidade pequena. Essas foram algumas coisas proibidas e consideradas pecados carnais na Idade Média. É certo que algumas situações não mudaram muito desde a Era Medieval, mas coisas como se relacionar com a própria esposa ser considerado adultério é algo bem bizarro. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like, se inscrever no canal e deixar um comentário sobre essas proibições. Nos vemos na próxima história! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho